Pessoal, acabou de chegar a minha caixa que eu importei com o Lucas da Pix Top e vamos conferir comigo, eu acabei pedindo 20 peças, tá? Vamos lá! Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte. Uau! E essa daqui é a de brinde que o Lucas me mandou. Dá pra notar que é a original mesmo, ó. Arrasou, Lucas! Muito obrigada, viu?